Estamos aqui para mais uma aula de álgebra B, tá certo? Continuando no capítulo 2, com os exemplos especiais de anéis, né? Alguns anéis especiais. Vamos lá então. A gente já falou do anel de funções, né? O A de X, já falou do anel de matriz, o M de A, e agora a gente vai falar sobre os anéis Zn. Então, antes de começar a falar dos anéis Zn, nós vamos lembrar um pouquinho o Zn. Quem é o Zn? Já estudamos isso no Alica 1, álgebra 1, álgebra A, né? E é um assunto interessante, sempre aparece na álgebra. Quem não sabe congruência, passa trabalho. Então, temos que aprender, vamos dar uma recordada, ver se eu posso fazer uma revisão com vocês, bem rápido, né? Para que a gente entenda a parte mais fácil, para você mostrar que o Zn lá define o anel. Tá certo? Muito bem. Então, vamos ali olhar a nossa tela, temos o seguinte ali, ó. O que significa congruência? Significa dizer que A é cômodo a B, módulo N mesmo, como é que se lê, né? A é cômodo a B, módulo N. Significa que o N divide a diferença, né? Significa que o N divide a B. Então, o A e B estão relacionados, se o N divide a B. Certo? Então, a congruência módulo N é uma relação de equivalência, que significa uma relação de equivalência, né? Para ser uma relação de equivalência, tem que ser reflexiva, simétrica e transitiva. Isso. A mesma propriedade tem que fazer. Reflexiva, o A está relacionado com A. Simétrica, se o A está relacionado com B, B está relacionado com A. E transitiva, se o A está relacionado com B, e B está relacionado com C, então o A está relacionado com C. Perfeito. Vamos lá. Opa, o que eu fiz aqui? Isso. Tá ali, ó. Reflexiva. A é cômodo a módulo N. De fato, o A é cômodo a módulo N, né? O A está relacionado com A. Por quê? Porque o N divide A menos A. O N não divide zero? Divido. Então, o A está relacionado com A. Então, ele é reflexivo. Beleza. Perfeito. Simetria. Bom. Simetria é a seguinte. Se o A está relacionado com B, será que o B está relacionado com A? Vamos ver. A é cômodo a módulo N. Significa que o N divide A menos B. Tá, mas se eu multiplicar por menos 1, o N continua dividindo? Ah, continua. Ah, então. Perfeito. Se eu multiplicar por menos 1, o N vai dividir menos A menos B, que é a mesma coisa que você vê, menos A. Então, o B é cômodo a módulo N. Perfeito. Então, parê. Isso seria. Transitividade. Transitividade, tem que pensar um pouquinho mais. O A está relacionado com A é cômodo a B módulo N e o B é cômodo a C módulo N. Será que o A é cômodo a C módulo N? Perfeito. Vamos lá, então. O que significa dizer que o A é cômodo a B módulo N? Vamos olhar ali. A é cômodo a B módulo N. Ah, sim, fácil. Dizer que o A é cômodo a B módulo N é dizer que o N divide A menos B. O que significa dizer que o B é cômodo a C módulo N? Dizer que o N divide B menos C. Pera aí. Então, o A divide A menos B. Desculpa. O N divide A menos B. E o N divide B menos C. Bom, o que significa dizer que o N divide A menos B? Significa dizer que o A menos B é o múltiplo de N. Isso. Então, que existe um X que NX é igual a A menos B. A mesma coisa para B menos C, só que não é uma vez um X, é um Y. Então, NY é igual a B menos C. Então, lembra aqui? Para certos X e Y. Bom, vou fazer o seguinte. Vamos somar tudo isso aqui. Tem duas equações. Vou somar. Então, NX mais NY. A menos B mais B menos C. O que é que dá isso aqui? Bom, fica aqui o N que multiplica X mais Y e o A menos B mais B menos C. Eu vou simplificar. O B ficou A menos C. Significando o quê? Que N que multiplica X mais Y é igual a A menos C. Opa! A menos C é o múltiplo de N. Ou então, N divide A menos C. Perfeito. Então, o A é congruente. Módulo N. Essas pontinhas eu acho muito bom porque sempre dá certo. É isso aí. Muito fácil. Então, ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Então, é fácil. Faça as pontinhas. É bom relembrar. Relembrar é fácil. Olha só. Em Z. Com a relação de equivalência A e congruente do módulo N chamamos de classe equivalência de A o conjunto A barra. Lembram dos A barra? Agora que vai vir o A barra. Quem é o A barra? O A barra, gente, é todos que estão relacionados com A. Com a congruência módulo N. Então, o que é o A barra? É o conjunto dos Bs. Só que B é congruente do A módulo N. A gente já sabe que o A está ali dentro. Porque lembra que a gente falou que ela é reflexiva? Então, o A está ali dentro. O que vai? Eu posso escrever esse conjunto de outra forma. Vamos olhar ali. Então, dizer que B pertence à barra é a mesma coisa dizer que B é congruente do A módulo N. Que é a mesma coisa dizer que N de B menos A. Que é a mesma coisa dizer que B menos A é o múltiplo de N. Que é a mesma coisa que eu escrever o B da seguinte forma. B igual a A mais Nx. É uma outra forma de escrever esse conjunto. Quem é o A barra, então? Então, eu posso escrever o A barra de outra forma. Quem é o A barra? O A barra é o conjunto dos Bs. B não posso escrever dessa forma. Então, o A barra é o conjunto dos A mais Nx com x pertencente a Z. Por isso que em alguns livros a gente encontra o A barra escrito dessa forma aqui. O A barra é igual a A mais Nz. Por isso que a gente encontra assim. Está certo? E é isso que eu queria deixar claro aqui. Então, quem é o A barra? A barra é o conjunto formado de todos os elementos que são o cônjulo do A. Módulo N, né? Que eu posso escrever dessa forma aí. A barra é igual a A mais Nz. Perfeito? Lembrando sempre que o B lá é que dá esse A mais Nx, né? Porque B menos A é o múltiplo de N. Perfeito? Isso aí. Vou pegar um exemplo para recordar. O que que era o Z2? N igual a 2, Z2. O que que era o Z2? Ou quem é o zero barra? O zero barra é os elementos... que são o cônjulo do A, zero, módulo 2. O que são os elementos que são o cônjulo do A, zero, módulo 2? Espera aí. É o zero, o dois, o zero, o dois, o quatro, todos os múltiplos de dois, né? Por isso que eu posso escrever A igual a zero mais 2, Z. É os pontos dos números pares. E o que que é o 1 barra? Bom, o 1 barra é 1 mais 2, Z. Então, é o 1, o 3, o 5, certo? São todos esses. Os ímpares, né? Perfeito. Quem é o 2 barra? Bom, o 2 barra, a gente já disse que o 2 estava no zero. Zero barra. O 2 está lá no zero barra. Tá, mas quem é o 2 barra? Então, ó. 2 barra é 2 mais NZ. Ah, 2 mais NZ. 2Z. Tá, mas o zero não pode ser zero, 1, 2, 3, 4? Então, tá. Então, 2 mais zero é 2. 2 mais 2 é 4. 2 mais 4 é 6. Tá, mas peraí, o Z pode ser negativo, é zero, né? Menos 1. Opa, dá zero. Isso. Então, se você observar, dá a mesma coisa que o zero barra. É isso aí. E o 3 barra? É 3 mais 2, é zero. É o 3? Depois, o 3 vem aqui, é 5. Então, vem aqui, é 7. Tá, mas o Z pode ser negativo. Então, o 1 também está ali dentro, né? 3 mais menos 2, é 1, 1 barra. Então, se a gente observar, o zero barra é igual a 2 barra, é igual a 4 barra, e é 5 por dentro. E se você olhar, o 2 barra é igual a 1 barra, é igual a 3 barra, é igual a 5 barra, e é todos os ícones. Então, ou seja, se o elemento está dentro do conjunto, ele também é representando a classe. Lembra disso? A gente, não, acho que tem mais na frente aqui, tem uma demonstração do negócio. Se tiver, a gente vai. Então, observe que a gente, em n igual a 2, só tem duas classes, que é o zero barra e o 1 barra. Ah, os negativos específicos ali, ó. Quem é o menos 1 barra? É o menos 1 mais 2N, que é a mesma coisa. O menos 1 barra é o menos 1 mais 2N, que vai ser 1 barra. E o menos 2 barra é o menos 2 mais 2N, que vai ser igual a zero barra. De qualquer forma, nós só temos dois elementos, né? Quando o n é igual a 2, nós só temos duas classes distintas. O zero barra e o barra. Se o n for igual a 3, se o n for igual a 3, a gente já sabe disso, a liga 1, a liga A, a gente tem o zero barra, o barra e o dois barra. Isso. E ali está a construção para o zero. O zero barra vai ser zero mais 3Z, o 1 barra é 1 mais 3Z, e o 2 barra é 2 mais 3Z. O 3 é o 3 mais 3Z, que é igual ao zero barra. Está vendo? Porque 3 mais 3 eu posso colocar em evidência e fica 1 mais Z, então não faz diferença. Certo? O 4 é esse aqui. Posso colocar em evidência também. Se eu pegar 3 mais 3, sobra 1. Na verdade, uma outra forma de olhar entre os conjuntos é olhar o resto da divisão. Quem é o zero barra? Aliás, o zero barra, 1 barra e 2 barra, tranquilo. Mas o 3 barra, bom, o 3, eu olho o seguinte, 3 dividido pelo 3 lá em cima, dá, divido e sobra o resto zero, perfeito, então é igual a zero barra. O 4, o 4 dividido por 3, tem resto 1, então é igual a 1 barra. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Quem é o 5? 5 dividido por 3, tem resto 2, é igual a 2 barra. Então é a mesma coisa, é formas diferentes de dizer a mesma coisa. Tá? E se eu olhar dessa forma aqui, eu nunca vou errar. Interessante, só tem 3 classes distintas. Lembrar, então, o que é o Zn? Só lembrar, né? Então, agora, nós vamos começar a pensar em como demonstrar que o Zn é anel. Mas para isso, eu tenho que lembrar de outras coisas. Tem uma forma de definir uma operação do som, por exemplo, é verificar se a operação está bem definida. Se os elementos que eu uso para fazer a conta, independem do representante. Por exemplo, como eu faço de equivalência, e a gente viu aqui, por exemplo, o zero barra e um barra, O zero barra quem é? Podia ser o zero, podia ser o três barra, podia ser o seis barra. Opa! Tem mais de um elemento que representa o mesmo conjunto. Quando eu vou fazer a operação de soma, ele tem que dar a mesma coisa. Então, nós vamos olhar uma coisa aqui agora, que é a seguinte. Se o A barra é igual a B barra, então, o A é congruente a B módulo N. Ou o contrário. São equivalentes as outras composições. Se o A é congruente a B módulo N, então quer dizer que os dois são iguais. A barra e B barra, tá certo? A gente já tinha concluído isso, a gente já sabe disso no semestre passado, mas vamos lembrar e vamos fazer essa demonstração só para dar uma treinadinha, porque também é bom relembrar essas coisas, tá? Então, vamos lá para lançar o nome do documento e vamos demonstrar. O A era A barra igual a B barra, e o B era que o A é congruente a B módulo N. Na verdade, é o seguinte. Eu tenho que mostrar que o A implica no B e que o B implica no A. Isso significa dizer que elas são equivalentes, tá gente? É isso aí. Como é que eu faço essa conta? Bom, vamos ver primeiro o seguinte. Como é que seria a demonstração nessa direção? Se o A barra igual a B barra, então é congruente a B módulo N. Bom, se eu fazer o seguinte, se eu pensar o seguinte. O A barra é uma clasipulência, essa clasipulência é reflexiva, eu posso então dizer que o A pertence a baixo, certo? Certo, né? Porque era uma relação reflexiva, então o A barra está aqui o A, que está relacionado com o A, zero, e o N divido zero. Perfeito. Então eu já sei que o A pertence a baixo. Bom, mas se o A pertence a baixo, o A barra igual a B, então o A pertence a B barra. Não pertence? Pertence. Bom, se o A pertence a baixo e o A pertence a B barra, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que o A pertence a B barra, eu posso dizer que o A é congruente a B módulo N direto, pela definição, né? De um elemento que pertence a B barra. Perfeito. Então a ida aqui, eu não vou, vocês escrevam direitinho, eu vou, mas é isso aí. Estou mais preocupado com essa aqui, B para o A. Essa é mais, tem que pensar um pouquinho mais. Então essa ali de cima é fácil, porque essa é pela propriedade reflexiva. Muito bem. E pela definição de B barra reflexiva, os dois são iguais, então ela pertence a B, pela definição, A é congruente a B módulo N. Perfeito. Tá bom. Agora eu vou fazer de B para A. Como é que eu mostro que o A barra é igual a B barra agora? Sabendo que o A é congruente a B módulo N. Então, eu vou fazer o seguinte. O que é que nós temos? Eu tenho que o A é congruente a B módulo N. Eu tenho isso aqui, eu posso esquecer disso aqui. E eu quero mostrar, então, que o A barra é igual a B barra. O que é que eu vou mostrar? Eu vou fazer o seguinte. Como é que se mostra que dois conjuntos são iguais? Isso, eu lembro disso, gente. Como é que eu mostro que um conjunto é igual ao dos conjuntos? Que A barra é um conjunto, B barra é um conjunto igual. Eu tenho que mostrar o seguinte. Eu tenho que mostrar que A barra está contido em B barra, lembra disso? E depois eu vou mostrar que o B barra está contido em A barra. São duas coisas que eu tenho que mostrar. Vou mostrar a primeira, tá? Vou mostrar que o A barra está contido em B barra. E vocês fazem essa segunda, A segunda. Que é análogo, tá? Não tem nada demais. Então, para mostrar que o conjunto é contido em B barra, o que a gente faz? Lembra também? É, tem que lembrar depois, gente. Eu saio de um elemento X pertencente a A, e chego à conclusão que esse X pertence a B. Opa, A barra é do gás. Então, eu vou sair de um elemento pertencente a A barra, e vou chegar à conclusão que esse elemento pertence a A barra, tá? Então, vamos lá. O que é que eu tenho? Eu tenho que o A é com o B módulo M. Beleza? Muito bem. Eu tenho isso. Então, vamos lá. Vou sair, então. X pertence a barra. É a minha suposição, o C se X pertence a barra. O que significa dizer que o X pertence a barra? O que significa dizer que o A é com o A nada, né? O que significa que o X é com o A módulo N. Essa é a definição disso aqui, né? Isso aqui eu tenho aqui ali. Eu tenho, por hipótese, depois a escrita vocês pegam na posteira. Eu vou escrevendo as coisas só para a gente ir pontuando o que a gente tem para ver se a gente consegue concluir. Por hipótese, eu tenho que A é com o B módulo N. Essa é a minha hipótese. Essa é a minha hipótese. Muito bem. Olha, eu tenho X para A e A para B. O que eu posso concluir aqui pela transitiva? Que X é com o B módulo N. O que significa dizer que X é com o B módulo N? Que X pertence a barra. Portanto, a barra está com X e G. Viram como foi fácil? Foi fácil, né? É isso aí. Fácil. Não tem nada de complicado. Depois vocês fazem e voltam. Mesmo procedimento. Mesma coisa. Definição, transitividade. Beleza. Vamos lá para a nossa linha. Então, foi fácil. É bom relembrar isso, né? Vocês já sabem fazer isso. Mas é bom relembrar. Observação. Como o caso particular do lema acima, temos que A é igual a B implica que N divide A menos B implica que A é igual a B módulo N, significa que a barra é igual a B barra. Só para ver uma forma diferente, por exemplo. O fato de A ser igual a B. Lá a gente tinha que A barra é igual a B barra, né? Então, A é igual a B módulo N implicava em A barra é igual a B barra. Se agora, A barra é igual a B barra implicava que A é igual a B módulo N. porque o A menos B seria igual a zero, né? Então, o A barra é igual a B barra, mesma coisa. Tudo igual. Certo? Muito bem. Exemplo agora para a gente relembrar. Então, só relembrando, para N igual a 2, a gente tem 0 barra igual a 2 barra igual a 4 barra e 1 barra igual a 3 barra. N igual a 2, eu tenho duas traças de equivalência. O 0 barra e o barra. Para N igual a 7, eu tenho 7, claro. 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 3 barra, 3 barra, 3 barra, 3 barra, 3 barra, 6 barra, tá? Isso. Vamos só lembrar, então, vamos só ver se vocês estão ligados. Quem é o 8 barra? Eu só tenho esse daí. Vamos usar só esses para representar. Então, se eu disser para ti quem é 10 barra em C7, quem é o 10 barra? Quem é o 10 barra? É só a gente olhar o resto da divisão por 7. 10 dividido por 7 dá 1, dá resto quanto? 3, então, 1, 3 barra igual a 3 barra. Vamos olhar ali. Ó, tá ali, ó, tá feito, né? 10 barra dá 3 barra. Quem é o 9 barra? 9 por 7 sobra 2, 2 barra. Quem é o 11? 11 por 7, 4. Sobra, tá? 4 barra. E o 15? 15 por 7, 12 por 14 sobra 1. É 1 barra. É isso aí. Vocês estão entendendo o mensagem? Então, tu vai pegando cada um deles e vai fazendo as pontinhas. É só tu fazer a conta e ver o resto da divisão ou pegar os múltiplos. Eu prefiro fazer pelo resto. Tá? E a gente vai chamar, então, o conjunto de todas as classes, módulo N, de ZN. Então, quem é ZN é o conjunto das classes de igualência. A barra com a pertencente a Z. Tá certo? Agora só, mais uma proposição antes de chegar na história do anel. Ó, o que que ele quer dizer? Lembra que eu falei pra vocês que o Z2 era o 0 barra e o 1 barra? É, mas podia ser o 2 barra, 4 barra, não sei o que, 5 barra, 7 barra. Pode? Pode, não. Mas quantos elementos ele tinha? 2, 0 barra e 1 barra. O Z7? 27 elementos. O 0 barra e o 6 barra. E os outros? Não, os outros são iguais. Tudo bem. Tá, então eu tenho que fazer o seguinte agora. Essa proposição aqui é importante pra garantir exatamente essa representatividade. Ó, ele diz o seguinte, que conjunto ZN tem exatamente N elementos. Isso. Vamos provar isso aí? Vamos lá. Vamos lá pra nossa telinha de documento. Como é que eu provo isso, gente? Como é que eu provo que o ZN, eu vou, que a gente vai representar por esses elementos aqui, tem N elementos. E não mais N elementos. Tem exatamente N elementos. Como é que eu faço isso? Como é que se faz isso? Muito bem. Bom. Então, vamos ver algumas coisas. Primeira coisa. Vocês concordam comigo que o 0 barra até o N menos 1 barra, esses elementos aqui estão contidos em N, né? Certo? Porque foi assim que a gente escreveu, então, é fato. Essas aqui estão contidos em N. Minha preocupação é o N barra, o N mais 1 barra, o N mais 2 barra, o N mais K barra. Esses estão em N, porque eles têm que estar, mas eles têm que ser um desses aqui. Lembra que a gente ia colocar do Z7? 10 barra quem era? Ah, o 10 barra do Z7 é o 3. Oh, beleza. Então tá. Então, mas ele não tá escrito aqui o 10 barra. Aqui só tá até o 7, até o 6. É isso que eu quero dizer aqui, né? Então, é isso que é importante. Ou seja, o que é importante é mostrar que o Zn está contido nesse conjunto aí. No 0 barra. E isso é o que é importante. Como é que eu faço para mostrar isso aí? Hã? Como é que eu faço para mostrar isso aí? Então, faz o seguinte. Vamos pegar um elemento qualquer, um elemento A, certo? E vamos escrever esse A. Então, vamos pegar esse elemento qualquer em Z. E mostrar que ele vai estar aqui dentro, nesse representante da classe aqui. Beleza? Esse A pode ser maior que N, menor que N, pode. Ele vai estar aqui dentro. Como é que nós vamos provar isso? Então, é o seguinte. Vamos escrever o A como aquelas equações de alquantismo. Então, o A é igual... É dividir o A por N, né? A igual a N, Q mais R com R maior ou igual a zero menor que N. Está vendo? Isso aqui já matou a cheirada, né? Você lembra? Você lembra? Isso aqui a gente já fez ganhar os braços. Ah! Então, se eu mostrar que o A barra, ele está aqui dentro, está beleza. O meu objetivo, você já sabe qual é. Mostrar que o A barra é igual ao resto. Eu já tinha falado isso para vocês, né? Que eu penso sempre no resto, não. Eu penso no resto exatamente por causa dessa conta aqui, agora. Né? Por isso que eu penso. Então, eu vou mostrar que o A barra é igual ao R barra. É isso que eu quero mostrar. Então, como é que eu mostro? Ó. A menos R é igual a N, Q. Concordam comigo? O que significa dizer isso aqui? O que significa dizer que o A é quando o R, eu vou dar o N, não é? Certo? Então, acabou. O A barra é igual a R barra. Pronto. Morreu. É isso aí que a gente tem. Tá certo? E o R barra, ó o R daqui, ó. O R maior que zero, menos o N, que é o que eu tenho ali. Percebido. Então, com isso aqui, fica... É... Fica... Mostrou a charada que todo elemento está ali dentro. Todo A está ali dentro. Mas resta uma pergunta. Qual é a pergunta que resta? Essa aqui. A gente não provou em lugar nenhum que ele tenha N elementos. Como é que eu mostro que tem N elementos nesse conjunto aí? Como é que eu mostro isso? Vamos dar uma pensadinha. Vou deixar vocês pensarem um segundinho aí. Bom, pensaram um pouquinho. Tenho um tempinho aí pra vocês. Quero que vocês pensassem um pouquinho e voltamos pra cá. Como é que eu mostro, então, que esse conjunto tem N elementos? Essa é a nossa ideia agora. Mostrar que conjunto Zn, né? Então, mostrar... Então, vamos lá. Mostrar que Zn, que você já sabe como é que é, tem N elementos. Boa questão de prova, hein? Mostrar que Zn tem N elementos. Boa questão de prova. Como é que eu mostro isso aí? Como é que se mostra isso aí? Então, segundo, uma estratégia que a gente usa é o seguinte. Quando eu quero mostrar que ele tem exatamente esse quantidade de elementos, é mostrar que eles são dois a dois disjuntos. Se eu mostrar que eles são distintos, né? Se eu mostrar que dois a dois são distintos, eu mostro que ele tem N elementos. Como é que eu mostro isso? Como é que eu mostro que dois a dois são distintos os conjuntos? Bom, eu saí pela contradição. Lembra aquela história de lógica que a gente viu lá? Mostrar pelo absurdo é a mesma coisa. Mostrar pelo absurdo. Então, eu vou supor que isso não é verdade. Ou seja, eu vou supor que exista XY pertencente a esse conjunto, pertencente a Zn, né? Na verdade, aqui não. Pertencente a 0, 1, até N-1. Não barra. Eu vou pegar XY. Não vou pegar XY, que é ali dentro. Mostrar que eles são dos a dois distintos. Então, eu vou mostrar. Supor que XY pertence ali dentro, tá? X diferente de Y e que X barra é igual a Y barra. Por que isso? Porque aqui eu tenho N elementos distintos, né? Isso. Se isso aqui acontecer, significa que, na verdade, eu teria dois que são iguais. Então, eu não teria os N distintos. Olha, veja bem. Olha, eu tenho XY pertencente aqui dentro, N elementos distintos. Se eu pegar X diferente de Y e mostrar que o X barra é igual a Y barra, então, na verdade, ele não vai ter os N elementos distintos. Eu vou ter apenas o N elementos distintos, menos 1, porque os dois são iguais. Então, é isso que é interessante observar. Dado que eu tenho ali, peguei dois elementos, estou dizendo que os dois elementos são distintos, e se eu mostrar que o X barra é igual a Y barra, então acabou. Então, eles não vão ter os N elementos distintos que eu queria. Isso. Então, isso aqui tem que ser um absurdo. Olha, eu vou escrever aqui, é puro absurdo. só para vocês lembrarem de lógica e para ficar contente. Absurdo. Se eu lembrar de lógica, eu não vou lá assistir mais a linha de lógica, não. Entendeu? Muito bem. Tá, eu tenho isso aqui. O que significa ter isso aqui? Tá? X diferente de Y, X vai... Bom, vamos fazer mais uma suposição aqui, mas sem prejuízo das nossas contas. Eu vou dizer o seguinte. Então, o X é menor que Y, só para efeito de contas, tá, gente? Não faz diferença. Mas eu poderia fazer X menor que Y, depois Y menor que X, não faz diferença. Vamos pegar Y, o X menor que Y não vai ter prejuízo das nossas contas. Bom, e eu tenho X barra igual a Y barra. Então, seja X menor que Y e X barra igual a Y barra, tá certo? O que que eu tenho aqui? Se o X barra é igual a Y barra, o que que eu tenho? Eu tenho que o X é igual a Y mais no N. Não é isso? Isso eu tenho, lá daquele lema anterior que a gente já fez aí. Bom, dizer isso aqui, é a mesma coisa que dizer que o N divide X menos Y. Beleza? Certo? Muito bem. N divide X menos Y. Sai daí. Vou fazer mais um pouquinho, acho que vocês não entendem. Olha só. O X é menor que Y. Certo? Então, se o X é menor que Y, vou pegar Y menos X aqui, gente. Pronto. Vai ficar melhor. Tá? Vou pegar Y menos X. Não faz diferença. Vou pegar Y menos X só pra... pra algum tempo desse aqui, ó. Quando eu digo que X é menor que Y, o que que eu posso dizer? Ó, X é menor que Y. Então, zero é menor que Y menos X. Certo? Certo. Beleza. Hum... O que mais que eu posso dizer aqui? O que que eu posso dizer aqui mais? Ó, eu quero mostrar que isso aqui é um absurdo. Ou seja, eu não posso... eu tenho que mostrar que os dois não são concorrentes. Não pode ser concorrentes. É um absurdo. Olha, eu tenho que X é menor que Y. Os dois são menores que N. Opa! Os dois são menores que N. O X é menor que N e o Y é menor que N. Isso. O que mais que eu tenho? O que mais que eu tenho? Eu também estou dizendo que o X é menor que Y. E aí? Os dois são menores que N. Então, isso aqui também é menor. Isso. Agora, tá. Agora, vamos olhar para isso aqui. Como é que pode o N dividir Y menos X mais Y menos X é menor que N? Como é que o N vai dividir Y menos X? Me explica. Então, vamos voltar de novo a nossa história aqui. Vamos lá. Vamos voltar porque parece que não está fácil entender. Olha só. Eu tenho aqui. Eu vou supor que X, Y pertence a 0, 1, né? Até N menos N elementos. Se eu conseguir mostrar que eles são diferentes, mas as taxas diferentes que eles estão são iguais, eu mostrei que este não tem N elementos. Está entendendo? Beleza. Eu vou supor para o absurdo para o absurdo isto aqui. Isto aqui não pode acontecer. Não pode acontecer. Não pode acontecer. Não pode acontecer. Tá? Bom, então vamos lá. Então, para facilitar minhas contas, por isso que eu inverti aqui, né? Para facilitar minhas contas, eu peguei o X menor que Y. Não vai fazer diferença. Não, não vai fazer diferença. Eu sempre posso fazer isso. E o X menor que Y mais o X igual a Y. O que eu posso concluir de X barra igual a Y barra? Bom, X barra igual a Y barra, X, X é quando igual a Y no lado do N. Que é a mesma coisa dizer que o N divide a diferença dos dois. Então, se faz X menos isso, por X menos X. Peguei Y menos X. Tá? Porque eu peguei X menor que Y. Bom, X menor que Y significa que tudo significa dizer que X menor que Y. Bom, que a diferença deles vai ser maior que 0. Certo? Mas que como cada um deles é menor que N, então a diferença vai ser menor que N. Beleza. Ótimo. Isso aqui é verdade. Ok. Tá, mas então, só um pouquinho. Como é que o N vai dividir essa diferença se ele for menor que N? Não dá, né? Como é que o N vai dividir meio N? Não dá. Como é que o N vai dividir 0,75 N? Não dá. Então, não posso ter isso aqui. Isso aqui é um absurdo. Então, o X barra é diferente que o Y barra. Tá? Então, esse que é um absurdo. Se vocês não entenderam, tentem fazer aí, tentem ler de novo qualquer coisa. Coloca dentro dela. Ok? Vamos passar pelas casas. Então, lá. Fizemos a história de mostrar, então, que ele tem N elementos distintos. Porque eu tenho que garantir que ele vai ter N elementos. Como é que eu vou trabalhar com o Z7 e, de repente, o Z7 tem só 5 elementos? Não dá. Tem que ter os 7 elementos para a gente manter a história. Toma aí um exemplo ali, o Z2. O Z2 tem dois elementos distintos. O 0, barra e o barra. Tá? Ele pode ser escrito de várias formas. Não precisa ser o 0, barra e o barra. A gente está querendo usar sempre esse. Mas não precisa. O que tem que ficar claro é que qualquer um que eu pegue vai ser um desses dois. Então, por exemplo, o 2, barra e o 5, barra. Quem é o 2, barra? 2, barra e o 0, barra. Mesma coisa. Quem é o 5, barra? 5, barra e o barra. Beleza. Então, o Z2 pode ser escrito como 2, barra e o barra? Pode. Mas é a mesma coisa que o 0, barra e o barra. Tá? A mesma coisa o 17 ali. Coloquei o 17 ali. Vários exemplos. Aí eu botei o 17 certo aqui. E o 17 pode ser escrito como isso aqui. Nossa. Tá, mas quem é o 7, barra? 15, barra. Vamos ver se está todo mundo ali. 7, barra e o 0, barra. 15, barra. 7 por 15, sobra 1. É 1, barra. 16, sobra 2. 2, barra. O 10, sobra 3. Do reto da divisão. 3, barra. O 25, sobra 4. 7, 6, 3, 21. 21, 25, 25, 4, 4, barra. 5, bom, 5, é 5, barra. 13, é 6, barra. Tá, então está todo mundo ali. Beleza? Importante isso aí, né? Ah, tá. Ali, ó. Essa observação é interessante, porque tem muita gente que acha que o 0, barra é igual a em todos os Z. Não, 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 não. O 0, barra em Z2 é uma coisa. O 0, barra em Z7 é outra coisa. São conjuntos diferentes. Ele só, só o nome, né? A forma de representar que é a mesma. Mas não tem nada a ver um com o outro, tá? Um é resta a divisão por 2, outro resta a divisão por 7. Então, não tem, não tem como um é múltiplos de 2, vamos escrever assim, e o outro seriam os múltiplos de 7. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tem que ficar bem claro isso. O 0, barra em Z2 é uma coisa. O 0, barra em Z7 é outra coisa. O 0, barra em Z2 é os números de 4. O 0, barra em Z7 são os múltiplos de 7. Beleza? É isso aí. Muito bem. Perfeito. Está escrito isso aqui, né? Bom, mas nós começamos toda essa aula de hoje falando do Zn para mostrar que o Zn é um anel. É isso que a gente vai fazer agora. Tá? Mas para mostrar que o Zn é um anel, eu tenho que definir as duas operações. A soma e o produto. Isso. Então, vamos definir as duas operações ali. Como é que eu vou definir a operação de soma entre classes e equivalentes? O que seria o A, barra mais o B, barra? O A, barra mais o B, barra, então seria o A mais B, barra. Tá? Então, ó. Vamos olhar ali, ó. Aqui eu tenho o mais no Zn e aqui eu tenho o mais no conjunto que eu estou trabalhando. No nosso caso aqui, o Zn. Certo? Beleza. O multiplicação. Aqui eu vou pegar o A, barra, multiplicado por B, barra e mesma coisa que o AB, barra. Ó. Esse produto aqui é uma coisa e esse produto aqui é outro. Esse produto aqui é entre o A e o B. Elementos de Z. Esse outro aqui é o produto entre classes e equivalentes. Então, aqui é uma soma entre classes e equivalentes e aqui é uma soma entre elementos. Das classes. Aqui é uma soma entre... Um produto entre as classes e um produto entre elementos. E é assim que a gente escreve essa operação. Tá vendo aqui como é que se define a operação de soma do produto? A soma vai do par ordenado Zn por Zn e Zn. E o produto também. Tá? Ó. A primeira pergunta que a gente faz é saber se elas estão bem definidas. Toda função, quando a gente define a função, a gente tem que verificar se a função está bem definida. Como é que se verifica se a função está bem definida? Verificar se a função está bem definida é verificar que não interessa o representante daquela classe. Por exemplo, eu estou no Z2 e eu tenho 0 barra igual a 2 barra igual a 4 barra. Não interessa se eu pego 0 barra mais 1 barra ou 2 barra mais 1 barra ou 4 barra mais 1 barra ou 6 barra mais 1 barra. A resposta que a gente já tem é a mesma. Significa que está bem definida. Tá certo? Vamos ver os exemplos? Então vamos ver os exemplos da casa do treino. Para ver se ficou claro a questão de soma. Por exemplo, Vamos pegar o Z7 que a gente já tinha alguns elementos ali. 1 barra no Z7 é a mesma coisa que o 15 barra. 15 barra, né? 14, 7, dos 14 sobraram, 15 barra. O 3 barra é igual a 7 mais 3, 10. 10 barra. Então, tá. Quem é o 1 barra mais o 3 barra? Será que é a mesma coisa que o 15 barra mais o 10 barra? Que é a mesma coisa que o 1 barra mais o 10 barra? Então, todos esses produtos... O que mais? Vamos fazer mais um aqui. Que é a mesma coisa que o 15 barra mais o 3 barra? Será que todos eles vão dar a mesma coisa? Não sei. Vamos ver. Então vamos lá. Quem é o 1 barra mais 3 barra? É o 1 mais 3... 4 barra. Perfeito. 4 barra. Quem é o 15 mais 10? 15 mais 10. 25. Quem é o 25 barra? 3, 2, 7, 21. 21, 22, 23, 24, 25. 4 barra. Perfeito. Quem é o barra mais o 10 barra? É o 11 barra. Vamos colocar direto, tá? E quem é o 11 barra? 7. 8, 9, 10, 11. 4 barra. Quem é o 15 mais 3? 15 mais 3 é quanto? 15. Quanto é que dá? Isso. 18 barra. Quanto é que dá? Isso. 4 barra. Então independente da escolha que eu faço, tem que dar o mesmo resultado. Certo? É isso que significa aquilo que eu estou falando, que independente do representante da classe, a resposta sempre vai dar a mesma. Tá? É, a resposta não deu a mesma. 9 deu 4, 9 deu 25, deu 11, 18, mas são iguais, né? São todos representantes da mesma classe. Tá, eu fiz para a soma. Tá, mas como é que era o produto? Quem é o 1 vezes 3 barra? E quem é, por exemplo, 15 vezes 10 barra? Vou fazer só esses dois aqui, porque a gente já vê o que não faz para vocês. Bom, 1 mais 3 barra é o 1 vezes 3, que é igual a 3 barra. Quem é o 15 vezes 10? 15 vezes 10? É 150 barra. Ixi! Quem é o 150 barra? Hein? Quem é o 150 barra? Enquanto vocês pensam, eu vou fazer uma continha aqui. Eu vou dizer que é o 3 barra. Claro, né? Porque 150 vezes 10 por 7 dá resto do 3. Tá? Então, é o 3 barra. Ok? Interessante. Essas continhas aí. Vamos voltar lá para o Marcelinho. Então, é isso que eu quero mostrar. Só que aqui eu fiz para exemplo. A gente tem que mostrar isso para qualquer x, y, né? Então, é o seguinte. Fizemos para um exemplo, necessitando de uma prova geral, para cada n pertencente a z. n maior ou igual a 2, a barra, b barra, x barra, y barra, z, n. Se o a barra igual a b barra, e o x barra igual a x barra igual a x barra, mostrar que a mais b barra igual a x barra mais y barra, e a barra vezes b barra igual a x barra vezes y barra. E aí, isso eu mostraria que independe da escolha do representante da classe. E para isso, tem um lema, né? Que está escrito ali, que a gente já deve ter feito isso lá no semestre passado. Mas, de qualquer forma, vamos fazer novamente aqui. Vamos fazer essas continhas aí. Ó, seja a b x y p de 100 z, e n p de 100 z, que é o n maior ou igual a 2. Então, se o a é cônjuro a b a x módulo n, e b é cônjuro a y módulo n, então, o a mais b é cônjuro a x mais y módulo n, e a vezes b é cônjuro a x desigual a n. Que é a mesma coisa. Depois do selo da história, vai ficar tudo igual. Vamos lá para o nosso treino no começo e mostrar isso aí. Então, eu vou mostrar o seguinte. Eu quero mostrar, então, que se o a é cônjuro a x módulo n, e o b é cônjuro a y módulo n, certo? Então, eu posso mostrar que o a mais b é cônjuro a x mais y módulo n, e que o a vezes b é cônjuro a x mais y módulo n, ou seja, que eles estão nas mesmas classes. Isso é o que importa, né? Tanto o a mais b com o x mais y, como do produto a b de x e y. Como é que se faz isso aí? Bom, a demonstração não é tão difícil, então vamos começar lá a demonstração. Então, eu sei, bom, isso aqui é o que eu quero provar, isso aqui é o que eu tenho como hipótese. É isso? Beleza. Então, o fato de a ser cônjuro a x módulo n, eu posso dizer que o n divide o a menos x. Certo? Ou eu posso escrever ainda melhor, que o a menos x é igual a um n vezes um u. O multiplicado sim, mas é um u. Muito bem. Da mesma forma, eu tenho que o b é cônjuro a y módulo n, então eu posso dizer que o n divide b menos y. Muito bem. Eu também posso escrever que, opa, que é a menos x, né, gente? O que eu vou escrever para esse p aqui? Que b menos y é igual a um n vezes um z. Vou botar assim para ficar mais diferente. Posso fazer isso, não posso? Posso. Muito bem. Se eu somar os dois, o que eu tenho? Se eu somar aqui, ó. O que eu tenho? Eu tenho. Vou somar, vou botar a conta aqui, tá? a mais b menos x mais y. Pode arrumar? Se eu botar aqui para ficar separadinho, igual. Eu posso colocar o n em evidência, né? Ficaria n. O que eu posso colocar aqui é um mais z. Beleza? Beleza. Tá. O que significa isso aqui? O que significa essa conta aqui? Vamos lá. O que significa essa conta aí? Eu estou fazendo de acordo, né? Só somei, tá? Somei os dois e deu isso aqui. Somei e deu isso aqui. O que eu posso fazer agora? Muito simples, né? Dizer isso aqui, o que significa dizer? É dizer que o n divide o a mais b menos x menos y. Não é? Se eu achei um número, eu achei um múltiplo de n, né? Isso aqui, essa diferença é um múltiplo de n. Isso significa que o n divide a diferença. Certo? E dizer que o n dividido é diferente, dizer que o a mais b é quando a x mais y módulo de n. Estão vendo como foi fácil mostrar isso aqui? Eu vou deixar o do produto para vocês fazerem. É a mesma coisa. Faz isso, soma, dá a mesma coisa, tá? É muito fácil fazer isso aí, então. Tá beleza? Interessante. Vamos lá para o nosso caminho, então. Muito bem. Então, as operações de adição e modificação estão bem definidas de n. Isto é, a, b, x, y, p, d, c, 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 a, barra é igual a b, barra e b, barra é igual a x, barra. Então, a, barra, 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 barra é igual a x, barra, x, barra, x, barra, e a, barra vezes b, barra é igual a x, barra, x, barra, x, barra, x, barra, x, barra, x, barra. Tá certo? Bom, isso aí é exatamente o que a gente fez anteriormente. Vamos só escrever de novo o seu negócio aí, vamos tentar só organizar um pouquinho mais, mas a conta é essa aí. A gente acabou de fazer isso aí. Vamos lá, então, para o nosso caminho. Então, só lembrando que lá eu estava a, b, agora eu tenho a, barra, igual a x, barra. Certo? E eu tenho que o b, barra, é igual a y, barra. E eu quero, então, mostrar que o a, barra, mais o b, barra, é igual ao x, barra, mais y, barra. E a gente fez lá para mostrar a concluência. Tá? E eu tenho que o a, barra, vezes b, barra, é igual a x, barra, vezes y, barra. É isso que a gente está contando. Tá certo? Tá, muito bem. E essa é a proposição. O que a gente tem? Isso aqui é o que a gente tem. O fato de, vamos escrever aqui. O fato de a, barra, ser igual a x, barra, o que vai me garantir? Que o a, é igual a x, módulo 1. Não é isso? O fato de b, barra, ser igual a x, barra, é me garantir o que? Que b, é igual a y, módulo 1. Não é isso? O que eu tinha da proposição anterior? Essas duas coisas acontecem. Eu posso dizer que o a mais b, barra, é igual a x, mais y, módulo 1. Bom, dizer isso aqui é a mesma coisa que dizer que a mais b, barra, é igual a x, mais y, barra. Acabou. Tá certo? Então, tá feito o nosso negócio. Acabou o nosso problema. Tá certo? Então, tá resolvido. A mesma coisa do produto. Como a gente fez lá, dizer que isso aqui é isso aqui. Daqui eu posso dizer direto que vale a, b, é igual a x, y, módulo n. E daqui eu posso dizer que a, b, barra, é igual a x, y, barra. Mesma coisa que a gente fez antes. Fez aqui, então, essa operação está bem definida e eu já posso trabalhar com o nosso anel. Vamos lá, então, para a nossa aluna. O que nós temos ali? Agora sim. Agora nós vamos provar que o Zn é um anel. Ou seja, mostrar a x, y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mostrar o Zn é a x, y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Mas ele já está pedindo para mostrar mais. Ele está dizendo que eu vou mostrar que é um anel com notativo e com unidade. Vamos fazer, então, vamos começar a mostrar os seis axiomas e até lá a gente lembra qual é o axioma. Não sei o número, né? Mostrar que é computativo e unidade e a gente sabe o que é fazer. Só não sei o número. Mostrar o axioma com o que a gente quer mostrar. Tá? Então, vou mostrar agora que o Zn, com essa operação de mais por definida e com a operação de produto, é realmente um anel. Vamos lá, então. Estão mostrando os seis axiomas. Estão mostrando, então, que o Zn, com mais de produto, é anel. Aí, depois, a gente vai mostrar que ele é comutativo e tem unidade. Vê isso aqui depois, né? Beleza? A gente sabe que ele é comutativo e unidade porque, bom, a gente sabe do semestre passado. A gente sabe lá, comutativo, por exemplo, x barra vezes y barra é a mesma coisa que y barra vezes x barra. A gente sabe disso. E unidade, a gente sabe que existe um barra. Quando eu multiplico por um barra, é o próprio x barra. Mas, tudo bem, isso aqui a gente sabe lá no semestre passado. Mas, a gente já já vai relembrar aqui. Então, o axioma 1 era a comutativa da soma. Ou seja, a barra mais b barra é igual a b barra mais a barra. Tem que mostrar isso aí. Bom, mas é a própria definição, né? O que é o a barra? É isso aqui. A barra mais b barra. Até vou deixar para vocês fazerem, né? O a mais b barra, que é igual... Como isso aqui agora eu estou no anel z e no anel z vai a comutatividade, é a mesma coisa que b mais a barra, que é igual a b barra mais a barra. Só não pode esquecer desse fato aqui, que é usar o fato que o z é um anel. Tá? O axioma 2. Vamos lá, rapidinho. O axioma 2 é a associatividade. A barra mais b barra mais c barra, mostrar que é a mais b barra mais... Ops! Ixi! Quer fazer correndo? Faz errado, né? Mais c barra. Vamos sair direitinho. A barra mais b barra mais c barra é igual a a mais b mais c barra, que é igual a a mais b mais c. Lembrando agora que aqui eu estou no anel z e que agora equivale a associatividade. É a mais b mais c barra, continua lá em cima. Voltando agora a definição de barra é a mais b barra mais c barra, que é igual a a barra mais b barra mais c barra. Então, não tem nenhuma dificuldade em fazer esse tipo de demonstração. Elemento neutro. Elemento neutro. Elemento neutro é o terceiro. Quem será o elemento neutro? Quem será o elemento neutro? O elemento neutro é o zero barra, né gente? Isso, zero barra. Quem pensou certo, pensou. Quem pensou zero barra, pensou certo. Ou seja, quem é a barra mais zero barra? É o a mais zero barra, que é igual o a mais zero, é o a barra. Acabou. Está certo? Isso para qualquer a, claro. E o zero barra é o zero barra de cada cn, né? Se fosse z2, é o zero barra de z2. Se fosse z7, é o zero barra de z7. Se fosse z5, é o zero barra de z5. E assim por diante. O que se chama a classe? Elemento simétrico. Quem é o simétrico do a barra? Ou seja, quem é o carinha que eu vou somar por ele e vai dar zero barra? Vai. a mais x igual a zero barra. O a mais x igual a zero, então x igual a menos a. Isso. Menos a. É isso aí mesmo. Então o simétrico é menos a. Então se tu pegar lá, o a barra, mais o menos a barra, isso vai ser igual o a menos a. É, o a menos a. Vai ser igual a zero barra. Acabou. Acabou a demonstração. Então o simétrico de a é o menos a. E tá feito essa demonstração aí também. Qual é a próxima? A próxima era, assim, era a sociedade do produto. Então a sociedade do produto é mostro assim, que a barra, b barra, c barra, é igual a a barra, b barra, c barra. Vai ser tranquilo, né? Porque, ó. O que é o a barra, vezes, b barra, c barra? Isso aqui é a mesma coisa que o a, a barra, vezes, b, vezes, c, barra. Isso aqui é igual o a, vezes, b, vezes, c, o duro, barra. Agora eu tô no anel z. O anel z vale a associatividade do produto. Então é a mesma coisa que a, b, vezes, c, barra. Que é a mesma coisa que a, b, barra, c, barra. Que é igual a a, barra, vezes, b, barra, c, barra. Perfeito. É fácil, é só fazer pontinha, né? Só que a gente usou bastante coisa, ó. Aqui eu tô no z. Aqui eu já passei uma parte com o anel dos inteiros. Aqui eu já passei tudo com o anel dos inteiros. Então aqui vale a associatividade e por isso eu posso aplicar. Tá certo? É isso aí. Aqui se chama c. O que ela se chama c? A distributividade. A barra, b, barra, mais, c, barra. Que é igual a barra, b, barra, mais, a, barra, c, barra. Como é que eu mostro isso aqui? Então, usando a mesma coisa, só fazer rapidinho. B barra mais c, barra. O que é isso aqui? Vou fazer a soma. É a barra que multiplica. É... Barra, b, mais, c. Não pode esquecer, né? Não pode esquecer outras coisas. Porque, na verdade, eu só vou mostrar aqui vale a distributividade nas classes de valência e jogando lá pro conjunto. Senão, eu não consigo fazer. Ó. E esse produto aqui é... É isso aqui, ó. Um barra só. A que multiplica, b, mais, c. Ó. Agora, aqui dentro, ó. Vale a distributividade. É isso que é importante observar. Vale a distributividade, vale. Vale, o barra tá lá e aqui dentro eu posso escrever assim. Isso. Se aqui dentro eu posso escrever assim, agora eu posso separar as barras. Então, fica b barra mais a c barra. Isso. É isso aí. Tá? É isso que é importante agora. É só separar aqui a barra, b, b barra mais a barra, c barra. É isso aí. Então, vale a distributividade. Beleza? Agora, a gente tem que mostrar que ele era computativo. Mostrar aqui o computativo, mostrar que vale a computatividade do produto. É o axioma 7, que a gente fala pra você. B vezes o axioma 7. Mostrar aqui o computativo. A vezes b barra é igual a b barra vezes a barra. Eu já tinha falado. Isso é fácil de provar, né? A barra vezes b barra é igual a b barra. Aqui dentro vale a comitratividade. B vezes a barra. E aí eu posso separar de novo b barra a barra. Tranquilo. Sem problema. E faltava o último, mostrar que tinha unidade. Unidade é o axioma 8. É a ordem, né? Depois que é o divisor de zero, depois que é o sinetro. O inverso. Beleza. Isso. O sinverso aí a gente vai brincar já já. A gente vai ver se algum deles tem ou não tem divisor de zero. Já vamos chegar lá. Vamos ver se é a unidade. O que é que seria a unidade? Eu já dei uma cantada para vocês. Já disse como é que ia ser, né? Se é a unidade, quem pensou o 1 barra, pensou certo. Que na verdade a barra vezes 1 barra é igual a vezes 1 barra. Que é igual a barra para qualquer a. Então eu tenho 1 como sendo a unidade mesmo e não tenho problema nenhum de dizer o que tem, né? Mas esse 1 barra é diferente para o 2, para o z2, para o z3, mas tem. Vamos lá para a frente. Então vamos lá. Agora é o seguinte. Vamos brincar um pouquinho com essas operações. É isso que eu quero que vocês façam agora. Então para fazer um exercício, para treinar as operações sobre o produto, só para ver se vocês estão sabendo mexer com o resto de divisão, eu quero que vocês façam algumas tabelas das operações. A gente fez isso com a vítima 1, alguns grupos especiais, a gente estava lá, letras, A, E, né? Agora eu quero que vocês façam aquela tabelinha para o z2. Depois eu vou dizer outras aí. Z2, não sei se eu fiz para o z3, vamos ver. Vamos lá para a nossa tabelinha de documentos. Eu vou escrever aqui o z2. E eu quero que vocês pensem como é que eu vou fazer a minha tabelinha de operações do z2. Não esquecendo que no z2 é só isso aqui. Então como é que eu vou fazer a tabelinha? A tabelinha é assim, eu boto o mais aqui. Aqui eu boto os elementos que ele tem. E aqui dentro eu boto os elementos, que é a operação do produto aqui. Vamos fazer, só para treinar um pouquinho. Já sabe fazer mesmo. Bom, 0 barra é elemento neutro e 1 elemento neutro é a unidade. Bom, então com isso, como 0 é elemento neutro, 0 mais 0 é 0, 0 mais 1 é 1. 0 mais 1 é 1, 0 mais 1 é 1. Então isso eu já tiro direto do fato de ser elemento neutro e elemento unidade. Ah não, o elemento unidade é 1, 1 vezes 1, 1 mais 1, ah não, mais 1 é a vez. Elemento unidade é no produto, aqui. Aqui no produto, o 1 é elemento unidade, não é? Então 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 0 é 0. Tranquilo, elemento neutro é a modificação. Não altera. Ficou faltando isso aqui para saber quanto é que é 1 barra mais 1 barra e aqui para ser como é 0 barra mais 0 barra. 0 barra vezes 0 barra, 0 barra vezes 0 barra é só 0 barra. Tranquilo? Não, sem problema. Esse aqui é 1 barra mais 1 barra. 1 barra mais 1 barra é igual 1 mais 1, que é igual a 2 barra. Mas 2 barra não vou poder colocar ali, porque o 2 barra não está lá dentro do conjunto, né? O 2 barra tem igual a quem? Bom, se eu estou falando de 2, 2 para 2, o resto 0, é 0 barra. Então eu quero que vocês façam isso aí. Como é que faz a tabelinha do Z3? É a mesma coisa. Somar, multiplicar, achar as taxas equivalentes. Por exemplo, quem é o 2 barra mais 2 barra? É o 4 barra, que vai ser o 1 barra ainda. O Z3 tem essa tabelinha ali, vamos fazer direto ali. Então eu pego ali, o fato de ser elemento neutro, eu tenho essas facilidades. O fato de ser elemento neutro aqui, o 0, essa linha e essa coluna não se alteram, só copiar. A mesma coisa do 1. O fato de 1 ser elemento neutro na identificação, essa coluna e essa linha não se alteram, só copiar. Tá certo? Só fico fazendo os outros. Aqui eu tenho que ver o seguinte, ó, que 2 barra mais 2 barra dá 4 barra. 4 barra por 3 dá resto 1 barra. Tá? Então só lembrando isso aí. Próximo aqui, o Z4. Como é que eu faço o Z4? Tá feito o Z4 aqui também. Então o Z4. Aí o Z4 tem que... É só fazer mais conta. Quanto é que é o 3 barra mais 2 barra? 3 barra mais 2 barra é o 5 barra. O que é o 5 barra no 4? O resto 1 é o 1 barra. Isso no barra está aqui. Tá? Então é só vocês perceberem o que está acontecendo nessa tabela. Vamos ver as tabelas aqui, ó. Né? Tabela da soma, tabela do produto. Z5 também. Fiz aqui para vocês olharem. Façam as continhas, confiram as contas, para ver se está certo mesmo. Se vocês vejam e percebam que dá isso mesmo aí, é bom fazer as contas e perceber o que está acontecendo dentro da tabelinha ali. Tá? É só vocês observarem isso que está acontecendo ali. Vamos pegar o Z4 ali, ó. Ó, o Z4 aqui apareceu um zero aqui, ó. Tá vendo, ó. Z3? Não, apareceu nem um zero aqui. Z5 também não apareceu nem um zero aqui. Aí eu botei ali todas numa mesma janelinha para a gente conversar sobre isso aí. Por quê? Porque agora eu estou procurando divisores do zero. Lembra o que significava divisores do zero? Divisores do zero é o seguinte. Eu pegava dois elementos, multiplicava e igualava a zero. Isso implicaria o seguinte. Se eu pegar dois elementos, A vezes B igual a zero. Nos reais implicaria, por exemplo, que o ou A é zero ou B é zero. Se isso acontecer, ele não tem divisores de zero. Então vamos ver aqui na nossa tabelinha. O Z2. Ó, eu botei só a tabela dos produtos aqui. O Z2, o Z3, o Z4. O Z5. Z2, o Z3. Não, né? Z2, Z4 e Z5 aqui tem, tá? Z2, Z4 e Z5. Escrevi Z3. Escrevi uma coisa e vou ter leu outra aqui, tá? Então aqui, ó. O Z2. Não tem zero aqui embaixo. Tem zero só e um zero mesmo. O Z4 aqui, ó. Opa, apareceu um zero aqui. Né? O Z5. Não, apareceu zero aqui. Tá? Não tem. E o Z2? Vamos pegar o Z2 ali, porque era pra estar o Z2 ali. Encontrei errado. Cadê o Z2? Ó, o Z2. Ó, o Z3 ali é. O Z3 aqui. Ó, o Z3 também não tem divisor. Não tem zero aqui. Então não tem divisor de zero. Tá entendendo como é que é? É isso aí. Então o Z3, o Z2, o Z3 e o Z5 não tem divisor de zero. Tá? Isso. Mas o Z4. Vamos pegar o Z4 aqui, ó. O Z4 tem 2 vezes 2 dá 4. 4 é zero. Então eu tenho 2 barra vezes 2 barra igual a zero. Pô, e 2 barra não é zero. 2 barra é 2 barra. Tá certo? Então ele tem divisor de zero. Não é um domínio. Pra ser domínio não pode ter divisor de zero. Não é isso? Então, o Z2, o Z3, o Z5 são domínios. O Z4 não é domínio. Aí já dá pra entender o que tá acontecendo aqui. O Z6. Será que o Z6 teria divisor de zero? Vamos ver. 3 vezes 2, 6. Matou. 3 vezes 2, o 3 vezes 0, o 2 vezes 0, e o 6 é zero barra. Não tem divisor de zero também. Então eu posso concluir. O que vocês estão pensando na cabeça de vocês aí? Tem alguma ideia? Isso, primo, né? Exatamente. Quando o N é primo, ele não tem divisor de zero. Quando o N é um número primo, é um par, por exemplo, ele vai ter divisor de zero. Tá? Então ali tem um teoremazinho que vai garantir isso a nós, aliás. Então, de fato, se N, N ser número primo, é condição necessária o suficiente para ZN ser domínio de inseguridade. Antes de provar esse resultado, observe que se N não é primo, então existe X, Y. E aí mata a charada, né? O fato de N ter os divisores, X, Y, então ele vai ter divisores diferentes de zero, divisores de zero, né? Porque o N, N barra, é igual a zero barra. Então a proposição diz o seguinte ali, ó. As condições ervasem equivalentes. Z é um domínio, N é número primo e ZN é corpo. Opa! ZN é corpo, é mais que um domínio. ZN, ele é um corpo, vocês entenderam ali, ó. O fato de ser primo, o N, vai garantir que ele seja um corpo. Que legal. Vamos mostrar isso aí? Então vamos lá para a nossa telinha. Vamos mostrar isso aí. Então nós temos que mostrar as equivalências, né? Ou seja, vamos mostrar as equivalências aqui. Eu tenho que mostrar, depois vocês vão olhar no livro. Olha, cara, eu achei isso aqui. Eu vou mostrar então o seguinte. Que se ZN é domínio, implica que o N é primo. Vamos mostrar essa aí. Depois, pode mostrar a volta. Vocês podem mostrar a volta. Depois, pode mostrar que se N é primo, então o ZN é corpo. Que é a outra que a gente vai mostrar. Vamos mostrar essas duas aí. Como é que eu mostro aqui? Se ZN domínio, então N é primo. Então vamos lá. Como é que eu vou mostrar que o ZN, que o N é primo? Então é o seguinte. Vamos pegar um X pertencente aos naturais. E vamos pegar o X divisor de N. Muito bem. O que eu tenho que mostrar, então, para dizer que o N é primo? Daqui eu tenho que mostrar que ou o X é igual a 1 ou o X é igual a 1. Certo? Certo. Bom. O que eu tenho aqui, o fato de dizer que X divide N, é dizer que o N é igual a X e Y para algum Y. Existe um Y que isso aqui acontece. Muito bem. Tá. Agora, isso aqui é o seguinte. Agora vamos guardar. Lembra que eu tinha falado para vocês que o N barra é igual a 0 barra? Então eu vou escrever isso aqui. 0 barra é igual a N barra, que é igual a X vezes Y barra, que é igual, que implica o seguinte. O Z é um domínio. Se Z é um domínio e o produto, opa, aqui eu esqueci de fazer mais uma divisão. Isso aqui implica que X barra vezes Y barra é igual a 0 barra. Pronto. E isso aqui vai implicar o seguinte. Como o Z é um domínio, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter ou X barra é igual a 0 ou Y barra é igual a 0. Essas duas coisas eu tenho. Então vamos analisar. Se o X barra é igual a 0, o que acontece? Hein? O que acontece se o X barra é igual a 0? Bom, se o X barra é igual a 0, a gente já sabe lá que o X, então, é quando A0 módulo N. O que significa Z que o X barra é igual a 0 módulo N? O N divide X. X menos 0, né? Ou seja, N divide X. Bom, N divide X e X divide N. Conclusão óbvia, N é igual a X. Ou X igual a N. Certo? Então, a primeira parte morreu. Se o X barra é igual a 0, então, o N é igual a X. Ou X igual a N. X igual a N. É melhor escrever aqui para não ficar lendo. Agora, o segundo caso. Y igual a 0. Y igual a 0. Se o Y igual a 0. O que vai implicar? Bom, se o Y igual a 0, Y é cônca a 0 módulo N. Mesma coisa. Bom, o que significa que Y é cônca a 0 módulo N? Isso implica que o N divide Y. A gente já chegou a essa conclusão. Isso é a mesma coisa dizer que o Y é igual a Nt. Nt. Tá algum T, né? E aí? Tá, mas só um pouquinho. Quem é o N? Lembrando lá de cima, né? Lembrando lá, ó. O N é... O X é dividido a 2 de Y. Então, o X é igual a... O N é igual a X. Então, eu vou substituir o N aqui. N é igual a X. Y aqui, lá em cima. Aqui, ó. Vou ver lá dentro. N é igual a... X em T. Isso. É isso aí. 1 igual a X. Isso. Bom, é... Tá, mas quando é que eu posso cortar esses N aqui? Quando é que eu posso cortar esses N aqui? Quando? Pois é, né? Eu tenho que... Quando é que eu posso cortar aqui? Eu posso simplificar isso aí? Posso, né? Posso porque o Z, gente... Eu só posso simplificar isso aqui porque Z é domínio. Eu posso dizer que Z tem domínio de integridade? Eu posso cortar porque não tem divisores de zero. Então, eu posso simplificar. Tem problema algum. Eu só não posso simplificar quando tem divisores de zero. Tá? Se não tem divisores de zero, eu posso simplificar. É o que eu fiz ali. Então, eu tenho X T igual a 1. O que você quer dizer que X T igual a 1 significa o quê? O que é que é que é X igual a 1, né? Operação Z. Observação. Ah, no nosso caso aqui, mostrar que Zn é domínio é mesmo mostrar que Zn é corpo pela proposição. Leva que a proposição dizer três coisas. Z domínio, então, o P é primo. Se P é primo, então, o Zn é corpo. Então, se Zn é domínio é a mesma coisa, eu demonstro que ele é corpo, né? Sem problema algum. Por quê? Porque daí todos os elementos vão ter os seus inversos, quando o N é primo. Tá? Então, o que ele falou ali, ó? Zn é corpo, é o mesmo que Zn é domínio. Segunda observação. Para cada primo, obtemos um corpo finito. Z é primo. Olha só que legal. Olha a quantidade de exemplos que nós temos. Se o cara perguntar para ele, ah, eu quero um anel com cinco elementos. Não, tá, tá. Aí, se ele pede, ah, mas será que eu consigo um corpo com cinco elementos? Beleza. Z é assim. É isso aí. Entenderam como é que é? Então, é fácil ter uma infinidade de exemplos agora para você brincar de fazer as contas. Ó, como o conjunto dos N primos é infinito, temos infinitos exemplos de corpos. Podemos ainda combinar os anéis em N com os anéis das matrizes. Opa, isso. A gente, a fio, usa as anéis das matrizes. Agora, dentro da matriz, eu podia trabalhar com Z, com Zn, né? Então, eu teria uma infinidade de elementos para trabalhar. Tá certo? Eu vou ler. De fato, para cada M e N de pessoas atrás, sabemos que M e N, que é a matriz em Zn, é um anel. O Zn é um anel. Mesmo que os elementos de M e Zn não sejam números. Isso. É, porque... Como assim não sejam números? O que quer dizer com isso? É que Zn são claros de equivalência, né? A gente não diz que são o A barra, o zero barra, o barra, não são números. São claros de equivalência. No final da história, eles trabalham como números, né? Mas são todos os... É isso que ele está dito ali que... Mesmo que não sejam números. Tá? E se... É interessante vocês brincar um pouquinho com esses pontos. Eu vou ver se eu botei alguma coisa aqui. Eu botei uns exemplos aqui, ó. Por exemplo, o que seria o M e N de Z2? Seria todas as matrizes possíveis com os dois elementos. Zero barra, um barra. Eu escrevi ali, né? Daquele conjunto ali. Tá certo? Então, sabemos que M e N de Z2 é um anel com elemento neutro. Zero barra, unidade. Um barra, zero, zero barra, um barra. Interessante, né? Agora, você tem uma matriz formada por conjuntos, não por elementos. Porque o zero barra, um barra, não são elementos, são conjuntos. Bom, era isso que eu tinha que falar para vocês. Espero que vocês façam mais exercícios. Essa parte da matéria é interessante, mas é cansativa, tá? Tô cansado. Mas é interessante vocês fazerem os exercícios, observar bem que o TN é um conjunto muito interessante esse trabalho. E outra coisa, não se aprende matemática sem saber mexer no conjunto. Então, até a próxima aula com mais um exemplo, né? Na próxima aula falta agora do produto. E a gente volta para fazer isso daqui a pouco. Até lá.